A história de um tempo antigo Quando o rei da Manaó é encantada Serpente do fundo das águas É tempo de despertar lá Metade serpente, metade guerreira Mandaó Guerreira cunhão da nação Manaó Bateando o encanto do fundo do rio E o fã sobre os muros com força de guerra A gaira dos homens é se despertando Mandaó, Mandaó Guerreira cunhão, 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 quinaí A libertação Caúna, o grande do chão ordenou A caçada guerreira na batada entrou Os bravos guerreiros, o ataque certeiro Com a força de guerra cunhão inventou Foi caçada, enfeitiçada E resistiu na guerra derradeira Foi condenada e subjugada Por ser mulher, valente guerreira Foi ferida e lançada no encontro das águas Onde se imortalizou Baracai, Bararuna Metade serpente, metade guerreira O segredo aruá que no encontro das águas Contra espíritos, agrede e anunciação O segredo aruá que é gigantesca Féria emerge Fulha e assombração Ó guerreira Que limpaula Enquantada e cobra grande Cobra grande A guerreira que limpaula Enquantada e cobra grande Cobra grande Cobra grande Serpente de Lair Cauna, o grande do chão ordenou A caçada guerreira na matada entrou Os bravos perigos, o ataque certeiro Com a força de guerra cunhão inventou Foi caçada, enfeitiçada E resistiu na guerra derradeira Foi condenada e subjugada Por ser mulher, valente guerreira Foi ferida e lançada no encontro das águas Onde se imortalizou Maracai, baraluna Metade serpente, metade guerreira O segredo aruá que no encontro das águas Contra espíritos, agrede e anunciação O segredo aruá que é gigantesca Féria emerge Fulha e assombração Ó, guerreira, quilipaua Enquantada e cobra grande Cobra grande A guerreira, quilipaua Enquantada e cobra grande Cobra grande Cobra grande Cobra grande Serpente de Lair O segredo aruá que é gigantesca 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 A guerreira, quilipaua